Para tentar fazer, quem sabe... Tirou dali o Matheus Ferreira, sobe Robert. Para a entrada do 18, número 18, Vinícius, entra na partida na equipe do... Precobrança de escanteio lá pelo lado esquerdo, levantamento fechadinho, Jonathan de soco, a bola fica dentro da área. Não dá para o Jonathan, está mandando. De novo dentro da área, finalizou, boa defesa do Pedro Henrique e quase, quase o Edmundo chegava ali para finalizar, mas foi... Tentando ter um pouco mais de domínio, ter um pouco mais de posse de bola, forçando essas bolas pelos lados, já conseguiu chegar duas vezes com o perigo e vai amassando a Aparecidência nesse início do jogo. Já deve ter dado uma mudança ali naquela posse de bola, porque a Aparecidência começa a ficar um pouco mais com a bola também. Ah, deu pelo menos uma equilibrada, né? Esses últimos minutos, esses últimos 15 minutos a Aparecidência conseguiu botar um... E aí... E aí... E aí... E aí...